A Cicília é muito reservada. Devia ter investigado. Esse amor da Cicília é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Você não acha? Isso é coisa dela. Mas a gente gosta muito dela. Então diz respeito a todos nós. Do que está rindo? Cicília não é uma moça que eu imagine com um namorado. Sempre fria. Sempre insignificante. Nem fazendo um tremendo esforço, posso imaginá-la como uma mulher fatal que destrói corações. Cicília pode atrair a atenção de qualquer namorado. Eu falo como um homem. Tenho curiosidade de saber como é seu namorado. Também pouco me importa. Casar? Você disse casar, filha? É, mamãe. Foi isso que o seu Luciano disse? É como se tivesse dito. Ele falou para um amigo. Eu abri a porta da sala dele para levar um café e aí escutei. Ele vai me pedir, mamãe. Hoje à noite ele vai me pedir. Eu fico pensando no caso do meu papai com a Cicília e acaba me dando uma insona de tirar o sono. Contra isso eu tenho uma receita que nunca falha. Essa roupa está boa, mamãe. Você está linda, meu amor. Ele disse que vinha às nove. Faltam uns minutinhos ainda. Não seja impaciente, filha. Calma. Vem o homem mais maravilhoso do mundo para me levar para sair. E durante o jantar vai me pedir que se case com ele. E diz para que eu fique calma. Tem que se acalmar, filha. Não é bom que ele perceba o seu nervosismo. Disfarce, filha. Eu vou tentar, mamãe. Escuta, filha. Acha que seu patrão já contou para filhinho? Eu não sei. É ele, é ele, mamãe. Calma, calma. Vou sair. Não é um bom momento para conhecer. Eu estou indo. Espero que todos os meus empregados tenham a mesma pontualidade. Vamos, então? Como o Luciano recebeu a insinuação? Como uma martelada no dedo. Tanto assim. Quis se mostrar indiferente, mas não pôde. E onde ele está agora? Uma Verônica. Chamou-la para sair. Acho que vocês estão gastando energia à toa. O que quer dizer? Estão tentando provocar o ciúme da Cecília enquanto ele já se decidiu pela Verônica. Mas, Gabriel, eu também cheguei a sair com várias moças sem a menor intenção de namorá-las. Que boa notícia, não? Eu quis dizer que... Antes de me casar, meu amor. E por que você não se atreve a sair agora com algum, hein? Porque não tem a menor necessidade. Sou um homem muito bem casado. Só tenho olhos para você. Viu como eu tinha razão? Não tem nada como essa receita para insônia. Eu já até perdi a tal insônia de tirar o sono. Claro, com um sanduíche de queijo, salsichas e frango. Qualquer um perde. É pecado desperdiçar comida. Que jeito. Deus me botou nesse caminho. Por quem a Cecília se interessou? Algum problema? Perdão? Não está tão calado como em outro mundo? É que eu tenho o mau costume de trazer para o jantar os problemas da empresa. Mas também tenho um bom costume. Qual? Dançar. Você quer? Claro. Você quer o teu pai? Dói. Você quer o teu pai de comúdi? Não toque feliz. Ah! Mas por que isso não passa? O que? O que não passa? Nada. Nada. Não se preocupe. Não posso pedir a Verônica em casamento. Se não paro de pensar na Cecília. Cerca. O que aconteceu? Como foi? Seu Luciano pediu você em casamento? Não, mamãe. Parecia que estava em outro mundo. Para isso não devia ter me convidado. Ele não me disse nenhuma só palavra. Cecília é apaixonada. Eu queria conhecer esse cretino. Deve ter uma cara de estúpido e não cara de pessoa. Cara de burro. Eu tinha sonhado tanto com isso. Ele estava frio, distante, muito longe. Amável, mas indiferente. Bom, podia ser preocupação com algum negócio. Quando um homem sai com uma mulher para pedi-la em casamento, ele deixa de lado os negócios. Ah, filha. Ah, filha. Tem certeza que ele ia falar de casamento? Não sei. Vai ver. Você ouviu mal. Ele falou de outra mulher. Não. Eu ouvi claramente. Ele falou de mim. De mim. Bom, filha. Sendo assim, então vai ver. Não encontrou a oportunidade. Pode ser. Não sei. Nós ficamos o tempo todo sozinhos. Saímos para dançar. Ele me trouxe de carro. Onde ia encontrar uma oportunidade melhor do que essa? O que será que ele não me pediu em casamento, mamãe? Ah, filha. Eu é que vou saber, meu amor. É aniversário da Madre Superiora. E não só vamos dar a ela um buquê de flores e um delicioso bolo de chocolate, como também a aluna que tirar o papelzinho premiado vai escrever nesse cartão um pensamento em nome de todo o grupo. Quem tiver o papel com a bolinha vermelha, levanta a mão. Vamos, vamos. Rápido, 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 rápido. Peguem o papel. Rápido. Lembre-se, quem tem a bolinha vermelha, levanta a mão. Rápido. Já podem abrir. Ah, tá aqui. Eu ganhei. Toma. Você escreve uma dedicatória para a Madre Superiora. Imagina. Eu posso ir para o quartinho velho. Lá eu vejo um pouco melhor. Está bem. Agora peguem seus livros de leitura. Essa boba vai me pagar. Mamãe, eu quero pedir um favor, grandãozão. O que é, filha? Hoje é aniversário da Madre Superiora. E eu tenho que escrever aqui uma facilitação. Quer dizer, felicitação. Facilitação. Porque se você me ajudar a fazer, vai ser muito fácil. Ah, carinha de anjo, você tem cada ideia. Por favor, mãezinha. Me ajuda. Hum, está bem, minha florzinha. Vai ficar maneiro. Ah, meu Deus, me dá uma vergonha horrível. É meu primeiro dia de trabalho com o senhor e já tenho que pedir permissão para sair. Olha, Cecília, aqui não é uma cadeia. Mas é o lugar onde tem que se cumprir um horário. E eu fico dando mau exemplo para o resto do pessoal. Cecília, se a Madre Superiora faz aniversário, tenho a obrigação de ir lá a falar com ela. Obrigada. Eu prometo que volto o mais rápido possível. Com licença. Alô? Oi, Luciano. Como vai? Bem, bem. Tudo bem. E a Cecília já começou a trabalhar com você? Já, mas já teve que sair no primeiro dia. Como já saiu? Saiu. Hoje é aniversário da Madre Superiora e ela foi dar os parabéns. Hum, é verdade. Eu já liguei para ela por isso. Mas a Cecília disse a que horas vai voltar. Por quê? Tem alguma pendência com ela? Eu? Não, não, nada. Só curiosidade. Bom, até logo. No primeiro dia de trabalho com o Noel e falta. Claro. Por isso ela quis mudar de emprego. Porque aqui a disciplina é mais rígida. E ela sabia que eu não ia tolerar seus caprichinhos. Porque ela é uma caprichosa. Isso que ela é. Uma caprichosa. E o senhor não fica atrás. Muitas felicidades, Madre Superiora. Obrigada, Cecília. É só uma lembrancinha, mas é com todo o meu carinho. Eu sei e lhe agradeço. Que lindas flores. É, presente da Estefânia e do senhor Noel. O senhor Luciano também teve a gentileza de me ligar. Madre Superiora. Já não trabalho mais para ele. Não? Mas ele a despediu? Não, não, não. Fui eu que tomei essa decisão. Mas que decisão? Bom... Mudar a diárias. A partir de hoje, trabalho lá na construtora do doutor Noel. É tão bom chefe como o outro. E você fez isso por uma simples questão de comodidade? Ou existiu algum motivo específico? Mudar diárias, Reverendo. Nada mais que mudar diárias. Eu escrevi bem? Muito bem, Dulce Maria. É o que chamo de muito bem. Já sabem, meninas. Terminando o recreio, cantamos parabéns para a Madre Superiora. Núria vai entregar o buquê de flores. E depois Dulce Maria entrega o nosso cartão. Podem sair. Ei! Tem que fazer a letra idêntica. Essa vai ser perfeita. Há pouco você ligou? Agora vem me visitar. Nossa, quanta gentileza. Não é gentileza. Eu tive que ver um negócio aqui nesta rua e não me custava nada passar para dar oi. Ah, se veio ver a Cecília, ela ainda não voltou do colégio. E o que é que me interessa a Cecília? Ou será que para cumprimentar um amigo precisa de pretextos? Não, não. Claro que não. Se a minha presença incomoda, eu saio. Ah, que isso. Fica aí, Luciano. A Cecília não vai demorar. Madre Superiora, essas flores são um presente de todas as alunas. Obrigada. Obrigada. São lindas. Com licença, Madre. E agora a Luna Dulce vai ler umas frases que ela escreveu para a senhora. Nossa muito querida reverenda, neste dia tão especial, queremos demonstrar-lhe nossa gratidão e nosso carinho com o que é o... Humildes. Isso, humildes palavras. Por isso, todas as alunas lhe desejam feliz aniversário. Cheio de saúde e que Papai do Céu lhe dê longa, longa vida. Sobretudo agora, que está fazendo 500 anos. 500 anos? 500 anos? 500 anos? 500 anos? Madre! Não escrevam isso. Não escrevam isso. Sr. Luciano. Cecília, se eu dissesse que isso é uma casualidade, seria mentira. Eu vim visitar o Noel para ver você. Queria saber como eu me saía no meu primeiro dia de trabalho? Não. Quero falar sobre os seus sentimentos. Dos sentimentos que você me escondeu. Não sei do que está falando. Por que não foi sincera comigo? Por que não disse que estava apaixonada? Não.